Niggas Essa vai pra Vocês que não querem jogar Se não vão depender de duas coisas Para sempre Vamos jogar Life não é brincadeira Vai sofrer cuidado Vai jogar Você vai diretamente pra ti Você que não quer jogar Trabalhar Niggas vai jogar Vai trabalhar Niggas vai jogar Niggas vai jogar Vai trabalhar Niggas vai jogar Niggas vai jogar Niggas vai jogar Niggas vai jogar Aranjo um cash Faz bolada pra te sustentar Niggas vai jogar Niggas vai jogar Aranjo um cash Faz bolada pra te sustentar Breda voz de barra, 22 anos, ainda não jogas Tens dois filhos e uma esposa Há ninguém vergonha de ficar em casa Com as mãos atadas, à espera da amizade Não fazes nada para sustentar a tua mal Breda não te brinde, a life não é fácil Breda vai jubar, em mim pra sustentar a tua mal Breda teu conselho, como um grande irmão Chega de lamentar e vai procurar um jogo Vai trabalhar, ninguém vai jubar, ninguém vai jubar Negra, negra vai jubar, negra vai jubar Aranjo queres, faz bolada pra te sustentar Negra vai jubar, negra vai jubar Aranjo queres, faz bolada pra te sustentar Breda vai jubar, pelo menos pra sustentar A tua malta, Breda te aconselho, como um grande irmão Chega de lamentar e vai procurar um jogo Tá escuro de barro, nem sequer joga Em vez de procurar um jogo, traz a pena no muro de casa Breda vai jubar, 22 anos, ainda não joga Tens dois figos e uma esposa Breda não te brinca a life ex Uma coisa séria, não é brincadeira Yo! Aham! Breda vai jubar, meu Cê me la, qual é a senha? E te achas de minar, não é sarro? Cê me la, vai jubar, mano Cê me la, qual é tu, meu Tu não vai depender de tu escoates pra sempre Vê jubar, meu Ei, eles escoates são nossos, mano Cê me la, qual é a senha? Cê me la, qual é a senha? Niga vai jubar, niga vai jubar Vai trabalhar, niga vai jubar Niga vai jubar, aranja um cash, faz bolada pra te sustentar Niga vai jubar, niga vai jubar Aranja um cash, faz bolada pra te sustentar Ai o bai, ai o bai, ai o bai, ai o bai, ai o bai Obrigado.